E diante dessa crise que nós estamos vivendo, então, vamos comentar a carta. A carta, como eu já falei, ela está na minha página do Facebook. Vocês vão lá, leiam a tradução da carta. Eu deixei o link da carta original para o pessoal que sabe inglês. Se quiser fazer uma cariação da tradução ou sugerir traduções melhores, enfim, fiquem à vontade. Mas deem uma lida na carta. Eu não vou ler a carta aqui. Eu vou só discutir o contexto de alguns trechos específicos da carta que me chamaram mais a atenção. Então, assim, logo no primeiro parágrafo, o Salman Rattle e o Mark Elder falam que é preciso coragem para abordar a situação dos músicos na crise, na pandemia provocada pelo Covid-19. Ou 17, se quem quiser entender a crítica velada, né? A afirmação que é preciso coragem para defender a cultura, ela é feita por causa de um contexto cultural onde as artes são consideradas atividades de menor importância na vida social. Então, esse já é um tapa com o luvo de pelica no que a gente conhece, na sociedade da forma como a gente conhece hoje. Quer dizer, se a arte é considerada uma atividade secundária, então é preciso que a gente tenha coragem para, em meio a tantos problemas, aspas, né, que a carta fala assim, em meio a tantos problemas urgentes que o Reino Unido precisa enfrentar com essa pandemia, nós temos que falar também da situação dos músicos, dos artistas que trabalham com uma arte que tem como seu... a sua essência é a reunião, né? E nós estamos aí dizendo que o mundo pós-pandemia nunca mais vai poder ter pessoas juntas numa sala, que a gente não vai mais poder viver a nossa vida como a gente vivia antes. Eles tiveram essa coragem e, ao mesmo tempo, jogaram na cara, assim, vamos dizer, da sociedade esse valor. Afinal de contas, as artes são secundárias? Ou elas são partes daquilo que nos torna humanos? Não pelos objetos artísticos em si, mas pelo processo que uma grande obra de arte nos leva a passar. Quer dizer, uma grande obra de arte não é uma coisa que você simplesmente assiste e gosta ou não gosta. Você simplesmente vê um quadro, você simplesmente vê um filme, você simplesmente escuta uma música. Vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem muito bem que a minha grande preocupação aqui é mostrar a música como um processo de aprendizado, como um ramo do conhecimento. E é como um ramo do conhecimento que a música pode, enfim, transformar a gente em seres humanos melhores, mais empáticos, mais enriquecidos por uma experiência humana que nos redimensiona do ponto de vista do nosso afeto, da nossa alegria, da nossa energia, da nossa capacidade de entendimento e compreensão. Essa é a importância das artes e essa é a razão pela qual é preciso ter coragem para falar da situação dos artistas em geral, dos músicos em particular, na pandemia.